É pra relaxar em Fernandes. Happy Hour aqui no Via Castelli, o choupinho tirado na hora. E aqui o belo sax do seu Valdir pra você final dia com chave de ouro, gente. Pianinho também, Fernandes? Exatamente. E seu bar do Via Castelli, o restaurante tradicional aqui em Higienópolis, que serve pratos deliciosos. E agora também tem promoções especiais no almoço e no jantar. Por exemplo, você vai se servir aqui à vontade um buffet com quantos tipos de salada? Uns 35 tipos de salada. Olha que delícia, que preparo dos pratos, tudo muito caprichado. Agora, o buffet de salada mais o prato executivo que tem carne, peixe, frango. Exatamente, são R$ 13,90. R$ 13,90? Exatamente. Pra servir à vontade também, saborear o prato executivo. Agora, se você quiser este buffet de salada com buffet de massas também, pode escolher, sai por quanto? Também R$ 13,90. R$ 13,90? Exatamente. Esse valor é pro almoço, Fernandes? Exatamente, de segunda a sexta, almoço executivo. Agora, é claro que no jantar eles têm pratos especiais pra você saborear aqui no Via Castelli. Pode ser acompanhado de um bom vinho também, Fernandes. Com certeza, exatamente. E também um lugar muito aconchegante, você viu, tem um bar com piano, com sax, Via Castelli. Eles abrem no almoço e no jantar todos os dias aqui? Todos os dias. Tem estacionamento com manobrista. E a partir das 18 horas, happy hour pra você. Martinico Prado? 341 em Genópolis. E o telefone? 3662-2999. Ah, vem apreciar que é uma delícia. Via Castelli.